Vou dar gol. Pode dar gol? Pode. Até por isso que eu to brincando. Não, 7 a 0 ainda não sei. Vamos postar do que aqui? Isso. Isso é doide, mano. Você tá gravando isso, né? Não. Eu peguei o celular agora. Ainda vai ser 7 a 0. Não sei. Peguei não o que? Não sei. Isso é certo. 7 a 0 e vai dar uma melhorada ainda. Se eu morrer essa galera, por que tem... Eu acho que tá saindo. Ah, não. Que gira tá saindo, né? Ah, tá aí, sai. Por que eu tô querendo longe? Pera aí, pera aí, pera aí. Tá valendo. Pera aí. Onde vai a vida já? Pera aí, mano. Só aumentar o botão aqui, que o jeito tá saindo na casa do negócio. Bora. Valeu? É, agora tá saindo colado. Isso, vai. Logo de primeira, vou te ligar. Pra ainda me respeitar. É 7 a 0, meu filho. E você? Pode rir. Tá, tá bom. Vai puxar o que? É só o ague. Tanto faz, vai puxar o ague. 1p. Puxei também. Precisa de elo dovo, eu tenho dois. Vai pegar o ague. Aí sim. Vamos valer no celular, se eu ganhar, eu pego esse branco. Não, eu pego esse branco. E se você ganhar, você pega o vinho. Tome. Segura de dedo não. 2 a 0 já. Eu disse que vai ser 7 a 0. Você vai ficar segurando o dedo, rapaz. Você vai pegar. Peguei o ague. É pegar. Ah, não. Segura no dedo o que? Eu dei capa. Eu também dei. Tá, você nem deu 200 de dano ainda. Calma, eu tô brincando. Tá bom. Vai levar pro coração aí? Vai levar pro coração. Vamos aqui embaixo aí. Você tem a 0. Você tem a 0. Viu, 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 viu. Cadê você? Tá bom, capa já. Já tá nervosa. Falei, fingi que foi. Eita. Falei na mira. Eita. Oh, ele deu capa. Oh, Ruxai. É Ruxai? Ruxi não. Falei, falei, falei. Falei, falei. Falei, falei. Falei, falei. Falei. Ai, ai, 3 a 0, diabo. Falei, falei. Falei, falei. Vai pegar comigo, ué. Ah, não. 3 a 0. Deixa eu ver a quantidade de atalho. 3 net. Pode puxar. Tá. Puxa 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 Embaixo Cê tá tremendo por causa da roupa Normal E agora Puxa 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 A fob não O que foi Quatro a zero Gized hum Tchau, vai chorar, irmão! Vai chorar, irmão! Vai chorar, irmão! Oxente, vou pegar! Eu não gosto de não perder nada! Oxente, faz parte da vida perder! Sim, faz parte da vida perder! Tchau, só ganhar! Tchau, espera! Vamos esperar! Vamos esperar, irmão! Você vai ver! 4x0, irmão, vai deixar? Ah, não! Ah, não! Quem é você? Eu lidei 2 também! Eu não sei, irmão! Que jeito, irmão! Pra granada? Que jeito! Tá macho! E aí, irmão, vai deixar? É 7x0 mesmo, irmão! Tá chegando aí? Tá chegando aí? O quê? Ô, 12 velho? Tá! Não tem nada não! Você pode puxar até... Lá! Fala aí! Pô, o que você quiser aí! Valeu! Pira, véi! Vai morrer, vai morrer... Vai morrer! Vai morrer... Vai morrer! O Así foi... o que foi bom vocês a zero não vai deixar que morreu pegar é eu vou jogar o roxi relaxe que foi bom vem aqui vem aqui vem aqui vem para dar um cheiro é o que ele tá humilhando amor a renda como está comigo o que é que foi votou pulou na mira Tá gravando um vídeo pro canal, bô. É brincadeira, bô. É brincadeira. Me deu beijinho? Não. Me deu beijinho? Me deu beijinho? Me deu beijinho pra esse pessoal deixar o like no vídeo. Não, também. Por que não? Hum? Eu tava gravando, mas é brincadeira. Aí, é sério. Eu tava gravando com a minha, com a minha sua. Tá vendo? Eita. Pessa aí o pessoal deixar o like no vídeo, bô. Aí, pedi não? Aí, pedi não, é? Pessa aí, bô. Tá vendo? Pessa, bô, pro pessoal deixar o like no vídeo. Aí, pedi não? Pessa aí, bô. Pessa aí pro pessoal deixar o like no vídeo, bô. Ô, que húdio. Pessa, bô. É nóis, tropinha. Deixa o like no vídeo pra fortalecer. Tamo junto, é nóis, hein? Valeu. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.